O Hemocentro do Amazonas será ampliado e vai se tornar sustentável. O Amazonas firmou parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade de Brasília para desenvolver o projeto. As obras vão ser realizadas nos próximos quatro anos. Só a nova infraestrutura deve custar 60 milhões de reais. O Ministério da Saúde, a Universidade de Brasília e o Hemocentro do Amazonas firmaram parceria para desenvolver o projeto. Você gera todo um ambiente favorável, não só ao trabalhador, mas também ao doador. Humaniza o atendimento, tanto das pessoas que trabalham na área da saúde, quanto das pessoas, dos doadores. O Emoan vai passar a ser sustentável, o que deve diminuir os custos. Consumo de energia adequado, uma questão que abrange o trabalhador, onde você vai permitir para ele uma qualidade melhor de trabalho, que envolve o doador, uma pretensão que a própria coordenação enxerga, que a gente acaba fidelizando o doador através da colocação de um edifício sustentável. Além disso, o Hemocentro vai ganhar um banco de células do cordão umbilical, que vai facilitar a realização de transplantes. As células do cordão umbilical são próprias para reproduzir o sangue e, por isso, muitos se beneficiam com algumas doenças dessas células numa terapêutica chamada transplante de medula. Então, o Hemocentro do Amazonas será um dos 14 bancos de células do cordão que existem no país. O hospital também vai ser ampliado e unidades em Parintins e Coari vão ser criadas. O Hemocentro do Amazonas atende cerca de 300 mil pessoas por ano e realiza, em média, um milhão e meio de exames ambulatoriais todos os anos. Amanhã, a Zona Leste e parte da Zona Norte, as duas áreas mais populosas da capital, vão ficar sem água. Ao todo, 52 bairros terão abastecimento prejudicado. Segundo a Manaus Ambiental, o serviço será interrompido durante 24 horas. Uma manutenção na adutora da estação de tratamento Ponta das Lages será feita. Dúvidas você pode tirar pelo telefone 08.920.195. Os contribuintes que ainda não pagaram o IPTU têm até o fim do mês que vem para pagar e conseguir algum desconto. Vamos conversar ao vivo com a repórter Maritana Santos, que tem mais informações. Boa tarde, Maritana. Olá, boa tarde, Marcela. Marcela, é isso mesmo. Olha, o tributo vence dia 15, mas os contribuintes têm até o fim do mês para quitar os seus débitos com a Prefeitura e garantir o desconto de 15% no próximo mês. E olha, Marcela, de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, cerca de 295 mil proprietários de imóveis em Manaus ainda estão em débitos com o IPTU. A inadimplência chega a 54%. E a expectativa da Secretaria é arrecadar até o fim de 2014, 125 milhões. Mas isso corresponde a 2,3% a menos do que o esperado. É importante falar, Marcela, que quem não pagar até dezembro, além de perder o desconto, vai pagar com multas e juros. O guia de pagamento do IPTU pode ser emitido através do portal da CEMEF e o pagamento pode ser feito nos bancos autorizados. Eu volto com você, Marcela. Obrigada. Essa foi a Maritana Santos falando ao vivo da área central aqui da capital. Na Câmara, dois projetos importantes que deveriam ser votados este ano vão ficar pendentes para 2015. E por lá, os vereadores tentam chegar a um consenso sobre o novo presidente da casa. O vereador Sildomara Bitbol, do PROS, foi o nome indicado pelo prefeito para assumir a presidência da casa. Mesmo assim, parlamentares da bancada do governo ainda estão indecisos em quem votar. Mas é importante também a gente tirar as nossas próprias conclusões para não cometer nenhum erro e depois ter que passar dois anos achando que não fez uma boa escolha. Também concorrem à presidência o Ilker Barreto, do PHS, Rosenha, do PSDB, Rosivaldo, do PTN e Plínio Valério, do PSDB. Não é que o prefeito vai eleger o presidente. Existe o nome de consenso. Se trabalha, confiabilidade, a questão do preparo, mas a base entende isso de uma forma muito natural. Da oposição, o PT indicou o professor Bibiano. A votação será no último dia de trabalho, antes do recesso parlamentar, dia 17 deste mês. A decisão não pode ser adiada, já que a votação acontece a cada dois anos. E além disso, Bosco Saraiva, atual presidente, foi eleito deputado estadual e vai deixar a casa. Já outros projetos serão analisados só no ano que vem, com exceção da lei orçamentária. Este ano, 302 leis foram votadas e aprovadas. Entre elas, a regulamentação dos mototaxistas, dos transportes alternativos e executivos, a lei do estacionamento fracionado, além do plano diretor. Mas dois importantes projetos ficam pendentes para 2015. A lei orgânica do município e o regimento interno da casa. Segundo o presidente, o regimento está pronto, mas só pode ser votado depois da lei orgânica. É preciso muita cautela. A lei orgânica é a lei maior do nosso município. Tem que ser redobrado a atenção, no sentido de que nós venhamos a cometer qualquer equívoco no texto de qualquer artigo. Porque um artigo, uma vírgula mal colocada, uma palavra imprecisa na lei orgânica, atinge toda a sociedade. A oposição diz que faltou entendimento entre os parlamentares que apresentaram as emendas e o relator. E por isso, houve atraso na votação. Um dos fatores que é também preocupante é o fato de várias propostas e emendas não terem sido analisadas. E esse tipo de trabalho que acontece aqui na Câmara Municipal, ele não pode continuar desta forma. A Câmara volta do recesso em fevereiro. Em instantes, lojas de materiais de construção tem aumento nas vendas menor que o previsto em 2014. E ainda, tablets podem superar brinquedos tradicionais na escolha do presente de Natal. Nós voltamos já. Música Música